O geralzão é essa primeira que eu falei pra vocês, em dúvida pro réu. Então eu começo assim, e aí eu vou falar das provas 1 a 1. Aí eu vou ver, é um caso que teve ausência de prova, mas houve testemunha presencial? Eu vou usar essa redação aqui. Os fatos narrados na denúncia teriam se dado em local com a presença de outras pessoas. Eu vou até grifar isso aqui, ó, pra poder explicar pra vocês. Cadê, cadê, cadê? Vamos abrir aqui isso aqui. Beleza. Tá meio lento, porque quando a gente transmite ele fica lento, o computador. Ó, os fatos narrados na denúncia teriam se dado em local com a presença de outras pessoas. Nesse caso, indispensável a oitiva dessas testemunhas presenciais. Eis que a palavra isolada da vítima nunca pode ser admitida quando outras provas podem ser produzidas. Ademais, cabe à autoridade policial investigar e instruir o inquérito com as provas possíveis de serem produzidas, buscando saber quem presenciou os fatos e não simplesmente pedir para a vítima indicar uma testemunha qualquer. Nesse sentido, e aí tem uma jurisprudência. Beleza. Sendo assim, a absolvição é medida de justiça. Deixa eu explicar melhor isso aqui pra vocês. Crimes de violência doméstica é muito comum acontecer no âmbito do lar. E aí, a lei da violência doméstica, muito inteligentemente, falou o seguinte. A palavra da vítima nos crimes de violência doméstica tem mais valor, tem mais força do que em qualquer outro crime. Então, isso está na lei da violência doméstica. Isso não dá pra gente discutir. A palavra da vítima tem mais valor, tem muito valor. Então, o que o Ministério Público faz? Ele, como estratégia de acusação, ele vai perguntar pra vítima. Viu? Você falou com alguém depois que aconteceu esse crime? Depois que esse cara te ameaçou? Depois que esse cara te bateu? Você conversou com alguém? Aí, a pessoa vai falar assim. Conversei. Eu liguei pra minha mãe chorando, inclusive. O Ministério Público vai falar. Tá, excelente. Chama a sua mãe aqui. Na verdade, o delegado lá, né? Vai sentar com a mãe e fala assim. A senhora ouviu ela ligando pra senhora? A senhora, ela ligou pra senhora? Ligou. Ela estava chorando? Tava. O que ela te contou? Que ele foi lá e deu um tapa na cara dela. Ponto. Vamos falar que essa aqui é a cena. O que acontece aqui? Essa testemunha é uma testemunha de ouvir dizer. Ela ouviu algo e ela está relatando o que ela ouviu dizer. Normalmente, dentro do processo criminal, essa testemunha, ela tem uma valoração bem baixa, tá? A prova não é tão boa quando você tem uma testemunha assim. Uma testemunha que ouviu dizer. Mas essa testemunha de ouvir dizer, dentro da violência doméstica, aliada ao depoimento da vítima, isso é muito potente. Isso condena, tá? Isso condena. Pode anotar aí. Se tiver a vítima falando e alguém falando que ela contou pra esse alguém aqui, isso tem capacidade de condenação pro seu cliente, tá? Porque é assim que a lei Maria da Penha quis, quis que a palavra da vítima tivesse força. Como que a gente derruba essa tese, então, Rodrigo? Nossa, como é que a gente vai contrário a isso? Entenda, a gente está atuando dentro da lei. Se no ambiente em que a pessoa estava existem outras pessoas, opa, precisa ser ouvida essas outras pessoas. Lá no começo da aula, eu falei pra vocês que existem 50% dos crimes de Campo Grande, na verdade, que 50% dos crimes de Campo Grande são de violência doméstica. É mais ou menos isso. A estatística é um pouco mais e um pouco menos ali, mas eu acho que está um pouco pra mais hoje em dia. Então, você imagina que a delegacia de polícia recebe muitos casos. O promotor recebe muitos casos. E, no fundo, a prova desses processos, ela é mal feita, tá? E eu vou falar com todas as letras. A prova desse processo, ela é mal feita. Então, a gente tem uma grande abertura aqui. Vamos dar um exemplo, que aconteceu várias vezes comigo. A vítima estava lá e ela falou Eu fui ameaçada. Tá bom, onde a senhora estava? Nossa, eu estava no meio da rua. Você acredita? Ele chegou e me ameaçou no meio da rua. Interessante. A senhora estava no meio da rua? Estava. E tinha mais pessoas ali no meio da rua? Tinha. Todos os vizinhos saíram pra olhar de tanto que ele gritava me ameaçando. Opa. A senhora sabe quantos vizinhos são que estavam ali na frente? Nossa, que coisa. Nossa, eu imagino a situação que a senhora tenha passado. Quantos vizinhos eram? Eu não estou desenhando de nada. Eu só estou querendo deixar a vítima confiar em mim. Porque se ela entender que eu estou perguntando isso pra mostrar que a prova foi mal feita dentro do processo ela não vai responder, por óbvio. Inclusive se ela estiver com raiva do cara. Aí ela fala Nossa, doutor, foi terrível. Tinha uns 10 vizinhos ali fora que saíram pra ver. Opa. O que vai ter de prova dentro do processo? A vítima e a mãe da vítima ou a amiga da vítima que ela contou. Ou o amigo da vítima que ela contou. Só isso. Não vai ter esses 10 vizinhos. E aí você vai usar essa tese aqui que eu estou mostrando pra vocês. Tá? Essa aqui já não é uma tese tão genérica assim. Só que você vai ter que colocar aqui, ó. Os fatos na rasa da denúncia teriam se dado ou se deram em local com a presença de mais 10 pessoas. Quais sejam? Todos os vizinhos. E inclusive, isso foi relatado pela vítima no depoimento dela. Ponto. Então você entendeu o que aconteceu? É muito comum isso acontecer na violência doméstica. Muito comum. Quase todo dia isso acontece. O crime é cometido em um lugar que tem poucas pessoas ou quase nenhuma. Normalmente dentro da casa. Aí existe um outro pulo do gato aqui. Dentro da casa, se tiver filhos, é provável que os filhos tiveram contato com essa violência. Isso é uma faca de dois gumes. Uma faca de dois lados. Por quê, Rodrigo? Porque isso é uma agravante. Se o filho viu o crime foi cometido na presença de criança, isso pode ser uma agravante que vai ser colocada. Imagina que o filho é menor de idade. Pode saber que vai ter problema para o seu cliente. Porém, se esse filho viu, ele precisava dar o depoimento dele. E aí vai vir uma pergunta que eu já sei que vai sair. Tá, Rodrigo, mas o depoimento de menor é considerado? É considerado. Inclusive, é colhido como depoimento especial. Hoje em dia tem um rito para se colher o depoimento de crianças. Então, eu precisaria colher o depoimento dessa criança. Ah, mas Rodrigo, você na defesa não arrolou essas testemunhas. Não, mas não é minha obrigação provar que o meu réu não fez. É obrigação do Ministério Público provar que ele fez. E se existiam testemunhas presenciais, inclusive as crianças estavam ali, elas precisam depor. Elas precisam ser ouvidas. Porque só o relato da vítima acompanhado de quem ela contou, nessa situação não vai ser suficiente. Beleza? E qual é o pulo do gato que eu queria te contar aqui? Normalmente, na minha vara, a juíza pergunta isso. Seus filhos estavam em casa? Estavam. Eles viram? Viram. Tudo bem. Ela já anota ali no canto, na hora que vem a sentença, eu já sei que vai vir a agravante. Só que no meu recurso, quando eu vou subir o meu processo para o tribunal, qual você acha que vai ser a minha tese? Opa, se a juíza está aumentando a pena porque crianças viram e foram testemunhas oculares do que ocorreu, por que essas mesmas crianças não foram ouvidas? Por que bastou-se uma testemunha de ouvir dizer quando eu tenho testemunha ocular que é muito mais segura para o meu processo? Essa é a tese que eu vou levar para o tribunal, tá? Essa é a tese que eu vou levar lá no tribunal.